E eu soube que vendiam a sua pinta no camelô. Todos os tamanhos, pequiditica, média, grande... E grande desse jeito aqui, Damien. Um pouco menorzinha, óbvio. Essa era enorme. Mas essa é muito grande, mas era legal, porque as pessoas faziam com canetinha. Sim. Ter adesivo é mais fácil, né, Maranhão? É mais fácil, mais fácil. Outra coisa que é um sucesso, boneca da Angélica. A boneca. Sucesso. Essa vendeu, hein? Ela tinha pequenininha, média, grande, tinha todos os tamanhos. Essa foi muito legal. Foi uma das primeiras bonecas, assim, né, de celebridade e tal. Eu tenho uma curiosidade sobre essa boneca que a gente tava falando, porque eu sei hoje quanto ela é vendida, você sabe? Como assim? A sua boneca ainda é vendida por colecionadores. Ah, é? É. Ó, eu tenho ela fechada na caixa é um valor e tem gente que vende só a cabeça. Que isso? Juro pra você. Só a cabeça? Só a cabeça. Mas é o quê? Um voodoo? Um negócio? Queria fazer o quê com a minha cabeça? Não, é porque, assim, alguém deu um problema com o corpo, a pessoa resolveu vender a cabeça e vende. Não sei se a construção da boneca deu problema... Eu vou sair comprando, que eu tô preocupada. É, melhor. O que vamos fazer com a minha cabeça? Compra todas as cabeças. Gente, vamos sair e comprar essas cabeças. Eu acho que ela era de encaixa, acabava soltando a cabeça, saia corpo, saia perna. É, estranhíssimo. A gente achou a cabeça, mas deve estar vendendo braço. Quanto custa a cabeça? Quer saber primeiro a cabeça? Tá parecendo um negócio de frango, né? É. Olha, a cabeça da Angélica tá saindo da 9,99, e você que vai chegando agora... É? Quanto você acha que custa só a cabeça? Chuta. Quanto custa a minha cabeça, gente? A boneca é a cabeça da Angélica. Tem dia que ela tá valendo mais, tem dia que ela tá valendo menos. Eu vou falar só a cabeça, 100 reais. Quase 70. Que isso, meu... Ah, mais 30 de frete. 30 de frete, 30 de frete. Eu achei muito barato. Tá barato, tá barato. Minha cabeça vale muito mais que isso. Eu trabalho minha cabeça, eu faço análise, eu medito. Eu vou pra retiro. Minha cabeça tá a melhor parte. Eu vou pra retiro. 70 reais. Respeita a Angélica. Respeite meu passado. Fechada na caixa, hein? Quanto? Aí, ó. Se 70 reais é só a cabeça... Vou fazer o cálculo. Mil? Gente, fechada na caixa. 1.200? Quase, por conta de três também. 1.500. Que isso? 1.500 reais. É real, gente. Tinha o print aí. E a gente tem ela aqui. Cadê na bote, a bonecona? Devagar, porque essa boneca aí a gente pegou com o colecionador, hein? Pelo amor de Deus. Palmas pra boneca da Angélica! Ela é bem antiga. Olha ela. Essa é meio antiga. Tem que tomar cuidado. Gente, olha o tamanho da coxa, sério. Porque todo mundo falava que eu tenho a colchão. Daí a Baby Brink fez um colchão. Tá até meio suja, né? Tá, porque... Essa ficou fora da caixa. 1.200. É, o cabelo tá precisando de uma hidratação. Tá, da hidratação. Tá precisando de uma hidratação, essa aqui. Hidratação mais 100, lá no Camura. Minha amiga Tati Machado, maravilhosa, talentosérrima. Começou no Gente Inocente? Gente Inocente. Fez alguma coisa antes de gente inocente de teatro, alguma coisa do tipo? Fichado profissional dos meus 6 anos. Olha! Profissional mesmo, tá? Profissional, Tati? Seja sábado e domingo. E aí, até os 14. Fofa! Era isso. Você é do Gente Inocente, do que tava o Leandro Léo ainda, Henrique Ramiro? O Leandro Léo cantava. Cantava. E eu era uma das criancinhas que dançava enquanto ele cantava. Legal. Você sabe que ele é super meu amigo, a gente compôs até música junto. Eu amo. Sabe qual é? Eu gostaria de ouvir. João de Barro. Não, o João de Barro é tua. Ah lá, eu gosto de surpreender. Até que enfim, alguém firmou. É real. Sempre que eu falo, ninguém... É bem lendo o programa, ele fala. É minha, é minha. Você sabe que eu choro com essa música. Sério? Aham. Vinicim, me dá uma nota. Cara, por favor, eu vou a massa. Não tá entendendo. Eu canto com você. O meu desafio é andar sozinho. Esperar no tempo os nossos destinos. Não olhar pra trás. Esperar na paz o que me traz. Força do seu olhar. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina. Porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora. Por favor, me ensine a concordar. Meu amor. Ela conhece. Que respeita. Por quê? Obrigado, meu Deus. Geralmente as pessoas não o prometem. Geralmente não. Geralmente não. Viu, pessoal? Ele merece. Chegou. Chegou o meu momento. Ele chamou a pessoa certa, viu? Era isso. Ai, que alegria. Até que enfim. Como é que é pra você fazer a cobertura do BBB? Você curte? Sempre gostou do programa? Falei com o Tata que eu fazia de forma gratuita, né? Porque assistir, eu sempre assisti. E aí quando eu consegui unir o fato de assistir e ganhar dinheiro fazendo isso. Ai, é delícia. E artista na família é você? Tem mais alguém? Lá em casa, todo mundo sempre foi muito musical. Então minha mãe toca violão. Meus irmãos, eu tenho dois irmãos mais velhos. Eles tocam violão também, tocam bateria. Mas assim, de televisão mesmo, só eu. De televisão, você que foi. Eu que fui mesmo. E aí depois do Gente Inocente, então, você vai pros bastidores da coisa. Vira estagiária aqui da Globo. Já circulava por aí. Já. Conhecer a galera. Tratada mal, horrores. Essas artistas. Essas artistas assim, ó. Essas artistas assim? Vale nada. Se eu começar a falar, a gente fica aqui até nem sei quando. Que isso. Cara, vamos te falar. Você tem muita história mesmo, certeza. Já entrevistei uma famosa sentada num sofá que tinha dois lugares. Hum. E aí ela falou assim, olha, eu não vou poder te deixar que eu tô com a minha bolsa aqui, que eu tô procurando mais coisas. E aí ela não tirou pra eu sentar, eu fiz ajoelhada no chão. A entrevista. Pesei o clima, né? Mas já fiz também uma entrevista com uma famosa fazendo o número dois. Para, Tati. Aham. Quanta coisa, minha amiga. Mas esse eu não me senti maltratada. Fala o nome. É, porque... Fala o nome. Primeira letra. Olha, Leandro. Dá um falo aqui, ó. Eu autorizo. Isso aqui, ó. Mas já fiz, mas foi, nossa, maravilhoso. E ela tava literalmente cagando pra você. Tava. Mas cagando linda. Mas cagando linda, linda. Gente, eu vou fazer pra vocês. Eu sou bonita fazendo um pouco. Eu nunca vi isso na vida. Aqui, ó. E o cocô saindo? Tava. Juro pra vocês. Que loucura. Não teve. Como é que foi esse momento da banheira do macarrão? Por que isso? O que aconteceu? Cara, essa história foi um ensaio pra uma revista. E eles pediram pra fazer o Sete Pecados Capitais comigo. Ao ir na gula, eles chegaram pra mim no camarim e falaram, Então, eu era um moleque muito bonzinho, não sabia falar não. Até hoje você demonstra esse cara. Até hoje eu tenho uma certa dificuldade. Tranquilinha. Tanto que você aceitou vir mesmo. Tanto que eu tô aqui. E aí? Sabia que ele ia... Mas ele tá brincando. Se Deus quiser. Ficar chato. E aí eu... Eu topei pra mim. Eu toco, eu vou passo. A nossa ideia era fazer você com macarrão numa banheira. Mas como não tem uma banheira e nem macarrão... Oi, gente! É, a gente resolveu fazer... Pode ser dentro dessa banheirinha de dar banho e neném? Meu Deus do céu! Vai ficando pior! E cara, tinha um fator que era o seguinte, em minha defesa... Meu Deus! Na época, não existia internet. Não! Assim... Saiu as coisas na revista e dava três dias. Todo mundo já tinha esquecido. Saiu uma outra edição. Uma semana depois saia a outra. Acabou, graças a Deus. Ninguém comenta sobre. Exatamente. Corta, para. Para. Alguns anos depois. Eu no Twitter. Meu Deus! Comunidade do Orkut. Exatamente. Na banheira com macarrão. Isso. Alguém avisa o Júnior. Alguém avisa o Júnior. Traumatizou isso aí. Tô com cheiro de galinha caipira até hoje. Até hoje. Você virou... Aliás, você é vegetariano, né? Foi por isso. Foi por isso. O negócio tomou conta de uma maneira que você falou. Vamos não comer mais carne nunca mais. E já que a gente está falando... Começando por mim. Sou o pior do Silvio Duque. Mas é o melhor. Mas é o melhor. No meu esporte, tem bola? Não. Não, não tem. Não tem. Não tem. Tem uma categoria com bola. Não tem. Não tem. Eu estou aposentado ou sou aposentado? Não. Não. Tô ainda... A nativa. A nativa. Vire sim. O que eu pratico, dá para fazer na escola? Na educação física? Dá. Dá. Muita gente começa na escola. É, muita gente começa na escola. É, os passos, às vezes, pequenos, mas como é a professora de educação física? Eu sou do vôlei? Não. Não. Dá aí. Eu sou de um esporte individual ou coletivo? Individual. Você é individual? Individual? Pessoa quando sabe brincar do negócio. A gente chutou bem também a regiões. Estou bem. Eu sou muito bom no que eu faço. É, é o melhor. Sim, você é o melhor. A melhor, né? A melhor. A melhor. Piquitita. 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 Tá, 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 tá. Vai, 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 vai. Eu sou jogador de futebol? Jogadora. Jogadora. Jogadora? Você quer? Fala. Pode falar? Pode falar, vai perder se errar. Não, mas não vai. Vou esperar, vou esperar. Vai. Porque eu tenho uma pergunta boa na mão. Tá, vai. Você. Eu faço atletismo? É. É isso. É. Não, é. É, sim. Eu sou... É... Meu Deus. Perdi o dom na pergunta. Recapitula. Vai. Perguntou se foi longe. Vai aqui, ó. Vai na mesma pergunta que foi a primeira daqui. Eu trabalho com bola? Sim. Sim. Dá aí. Tem roda no meu esporte? Tem. Tem. Já sai, mas resolveu. Eu sei quem é. É a Raíssa Leal? Eita! Ai, Deus! Aí, ó. Raíssa Leal. Eu falava que foi a mais nova dos Jogos Olímpicos, da nossa delegação de Tóquio. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu acho que você comeu. A melhor do que faz? Melhor do que faz. Muita medalha de ouro, a minha pergunta agora. Daiane dos Santos! Na hora eu falei, pique titita. Maravilhosa. Ah, melhor do que faz. Eu tenho uma pergunta boa. Vai. O nome é o mesmo nome da mãe do super-homem do Batman? Eu não sei. Caraca, é? É a mãe? Marta? Marta! Nossa, foi nerd agora. Eu não sei. É a mãe? Eu sou nerd, essa nerdora. Vai, vai. Vamos ver, vamos ver. Vai você. Eu faço atletismo, né? Isso. Com as pernas, né? Com as pernas. Na escola, né? Na escola. Eu acho que é o Robson Caetano. Ah... Caraca, não. Não. Mas não. Ele é... Vamos aí, moço. Só brasileiro. Aí no meu. Eu também. Vou apanhar um por um depois da saída. Aí, ó. É o monte. Caraca, bola é homem. Ahn. Ahn. Tem... Ahn. De gemido, cara. Me pegou o gemido. Olha, vou te falar. Era uma quadra. Eu já tive a sandália dele. Tamiris? É o Senna? Pô, calma aí. Não, não. Calma aí. Eu te ferrei. Mas a gente falou que tinha bola. Tinha bola? Foi ruim. Desculpa. Imagina você correndo com a bola aqui, ó. Olha aí. Quem nasce em seropédica é o quê? Seropédica... Seropédicana? Capibala. Quem nasce em seropédica é seropédicana. Dá-lhe cachaça. Pergunta, vamos lá. Gosta de carnaval? Desfilo na mocidade desde... O quê? Desde os 17? 2017. 2017. Só desfilou nua. Meu Deus! Ainda não. Ainda não. A possibilidade. Alô, minha mocidade? Ainda. Antônia tá aí, hein? Valendo a pergunta. Qual escola foi rebaixada em 2007 porque uma passista perdeu o tapa sexo e desfilou com a genitália desnuda? o que é proibido. Valendo! Fala uma, chuta! Grande Rio. Foi um escândalo porque a moça mostrou a perereca na avenida. foi a... São Clemente! Te perdeu, Antônia! Não vai voltar pra seropédica de mão vazia, não. Em homenagem que ela é seropedicana. Seropedicana. Uma lata de cerveja vazia. Tá vazia. Porém, raspar no chão, tirar o sapato de cima e vira um copo, tá? Muito obrigado. Aplausos pra Antônia! Vocês querem mais perguntas, plateia! Né, Milton? Eu tô assando os prêmios podres. Ei! Podres, podres. Não, não. Vai sair os cem reais. É agora ou não é? É agora ou não é? Qual é o seu nome? Etnéia. Etnéia, querida. Vem Etnéia! Aplausos pra Etnéia! Etnéia! Oi, Etnéia. Mora onde? Magalhães Bastos. Magalhães Bastos. Conheço bem. Eu sou dali. Realengo Magalhães Bastos com Malé, que já emenda pra Sulacap e quase. Rua Nordestina. Nordestina, que hoje mora em Magalhães Bastos, a Rua Nordestina. Em Magalhães Bastos. Sim, Magalhães Bastos. Eu achei que você fosse nordestino e foi morar lá. Aí que eu lembrei que existe a Rua Nordestina em Magalhães. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Segura os cem reais pela fé. Pela fé. Em qual escola de samba a grande atriz, Sophie Charlotte, desfilou no ano de 2010? Ela desfilou em todas! Acertou! Acertou! Todas! 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 Foi o desafio das 12 do Rio e 14 de São Paulo. Caramba! Então ela respondeu certo, Milton! Certo! Maravilhosa! Eu gosto do toque. Eu gosto de ele segurar assim. Eu gosto, eu gosto. Meu dedo papo olhando assim pra ela. Eu peço pra... Meu marido, a gente tem uma senha. Quando eu começo a pegar muito pessoas aleatórias, eu peço pra ele falar coentro. Aí... Aí eu... E eu esqueço... Teu marido alto. Coentro! Aí eu tava com o taxista e eu fazia... E o cara me assina. Eu tipo, o que é isso? E eu... Aí o Luciano assim, coentro? Aí eu... Que coentro, amor? Que coentro? Esqueceu do próprio código. Coentro? Ele tá falando coentro. Aí daqui a pouco eu... Ah! Coentro! Sarrada! E que o papo chegou lá, abraçou, pegou e trocou a ideia. Aí daqui a pouco o compadre fez o sai. Tipo, sai que você falou que o B16 ia fazer no padre. Ela tá assim, tipo... Sai! Dá licença? É, tipo, para! Já foi, minha filha, vai. Já deu teu tempo aí, já. Não, eu sabia que ele gostava de doce, mas comia pouco. Aí eu levei um brigadeiro. Ele abençoou o brigadeiro achando que era alguma coisa pra mim. Eu falei, não, é pra você. Aí eu falei, será que se eu levar esse brigadeiro abençoado, né? Como isso? Aí eu falei, esse brigadeiro... Imagina o papo fazer assim, você ia ficar muito decepcionado. Obrigado. Imagina aí, papo. Mas foi muito legal. É, Vinicinho, é o jogo rápido. Jogo rápido. Nossa. É, melhor ter ficado quieto, né? Foi estranho, foi estranho. Dá até a impressão que você falou jogo rabo. Foi? Foi tão rápido que foi rápido. Jogo rabo. Jogo rabo. Toma ali. Quem tem, joga lá. Quem tem, joga. Quem não tem, toma. Toma. Vai! Jornalismo ou entretenimento? Entretenimento. Ok. Oscar ou Desfile das Campeães? Oscar. Pamonha ou Maconha? Pamonha. Ae! 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 Nessa vez ela não caiu, neta! Nessa vez! Pensamento foi quase... Foi, segurou! Isso foi coisa de TP também, é? Não! Foi o seguinte... A história foi o seguinte... 8h15 da manhã entrou uma reportagem no Ed Casa de Goiás com um cara lá comendo pamonha-moda. Eu falei, eu adoro pamonha-moda. Eu poderia comer pamonha-moda. Pamonha-moda é pamonha com linguiça. Eu poderia comer pamonha-moda, bora! E aí nas redes sociais começaram a falar assim, isso aí é larica. 8h da manhã... E eu que adoro interagir, né? Aí eu falei assim, gente, vocês não estão entendendo. A gente acorda muito cedo, 8h da manhã... Isso aí já é almoço, é que pensaram. Que isso, Maria, isso aí é maconha, isso é maconha, isso é maconha... A gente fica com a coisa na cabeça, né? E a gente sempre fica com a coisa que não deve na cabeça. Que não deve na cabeça. Aí passou... E tinha uma outra comida, e a gente já tinha falado de várias comidas. Aí eu resolvi daquele improviso, ah, gente, a gente já falou de doce de leite, a gente já falou de não sei o quê, já falamos de maconha... E aí... Olha a pessoa, o diretor lá em cima. Só que eu... Meu Deus! Aí o negócio da gente ter muita experiência em errar é uma maravilha. Sim. Eu não deixo o fracasso subir a cabeça. Chico Arthur, ué. Aí eu falei, gente, eu falei maconha, mas não aconteceu nada, eu continuei. Não vai ter nada. Aí eu falei, gente, eu falei maconha, vou explicar pra vocês. É que eu tinha falado pra mãe, o pessoal na rede social ficou falando que isso aí parecia larica. E eu continuei... É maconha, não? É pamonha. É experiência. Pamonha é pamonha. Maconha, maconha. Aí começou um certo nervoso, tipo, quão sério seria aquilo. Qual que é aquilo? Que lugar é isso? É, tipo assim, Maria, por favor, não repete mais o negócio da história, não. Melhor esquecer. Não fala mais disso, não, no programa. O programa tem cinco anos. Falei, não, gente, óbvio, não vou falar nada. Aí daqui a pouco, aí lá pro final do programa eu já tava assim, ah, Maria, dá entrevista pro G-Show, maneirista. Falando dobro, maravilha. Se eu solto maconha num ao vivo na Globo, eu ia ficar, vou desmaiando.